Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes, você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100 por... Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no CSGONET. Estou com o pessoal do Discord. Dá um e aí novamente, pessoal. Dá um e aí. Pessoal, tamo com 800 dólares e hoje a gente vai abrir muitas caixinhas tentando chegar... Cara, vamos tentar chegar hoje num saldo bem alto aí. Rodão, dá calma. Começa. Tá dando uma calma? Ih, acho que caiu, pessoal. Começa aí, Geraldo. Quero 10 ACs. Direito ali, ó. Do lado do CSGON. 10 ACs. Era um do gelo. Não acho que tudo faquinha, meu daí. Não, 3, né? Uma de cara. Essa de 3 faca tá ótima. Acontece que é muito. Serperos, já foi cara. Já foi. É, já foi mesmo. É, perdeu um bônus. Mike? Volteu, não sei o arrancador, quem? Não dá calça, Dão. Já chega de arrancada. Calca. Abre 5 cheve. 25 cheve, bora. 5. 5, 5? Oh, 25? 5. 5 de cima é dele, e 5 de cima é de baixo é minha, tá? Tá. 9. Quem foi pior? Você que pegou a faca. Você que eu falei? Eu falei que é 5 de cima é minha, era? Ganhou a faca. 2, 3, 2, 3, 5, ó lá. Bora, Mike. Calca. Essa da carne aí, ó. Tem uma carnazinha aí, pô. Ótimo, é a caixa que geme. Mó de faquinha da porra. Essa caixa aqui é boa, filho. Só não vem as facas. Aí eu já ganhei bastante faca nessa caixa aqui, já, velho. Então, por isso não veio. Se eu tivesse avisado, né? Tido, né? Boa, né? Pegou as facas todas. Aí, ó. Despeita, otário. Otário, bora, bora. Xerapi? É, velho. Vai no 10 Palik. Palik? Que? Essa da direita. 10? Palik? Cara, uma das skin interessante, uma das skin bem focou. Olha, de quem vai vir? Tem 4 Poly Mag. É, pode dar? Vamos ver. Abre 10 FB. FBi? É, sobe. Em cima do seu. É, FBB. Nossa. FBB, FBB, bora. Olha o escanagem aqui, ó. FBB. Tá ali no Bista Brasil. 17, 36. Qual, Mac? 10 FB. 10 mil, vamos ver. Minha caixa vai mudar, por menos. Vamos ver. Atualmente, ela tem dado bastante pra fit. E depois, ela escolheu mais de peso. Né? Aí, pera, é 3, ó. 162, pra fit. É. Não, deixa a minha caixa agora. Um Predator, 5, modo rápido. Nossa, o DTVDM4 se morta. Será que é em calco? Abre 4, dê aviso em modo rápido. E é lá, isso. E é lá, isso. Dá em cima, em cima mesmo. Direita. E é lá, em cima. Aí. 10? 5, 4. Hã? 4, era o 9, ele queria o 9. Ele queria o 9. 2, 4. 3. Claro. 29, eu profitei, cheguei um 10 agora. Essa faca aqui, ó. Eu ganhei uma vez, essa faca aqui é insana. Essa daqui, cheguei. Eu ganhei o 2, velho. É na 10. Oi, é. Vai, é o Mic, né? Tá, 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 tá. Deixa eu ver. Abre 3 cachorros. A mesma coisa que eu falei antes. 3 cachorros. Eu não ouvi, você falou. Então. Ué, essa Hot Rod é cara. Tá bom. Mic? É, 3BRD aí, ó. BRD Games ali, ó. 10 BRD Games, bora. Cara, essa daqui é universal pra mim. Leandro, tô também mais ver essa foto aqui. Sim. Vamos ver. Cheio de ir embora. Aqui mais uma, é agora. É agora. Reduza. Reduza. Oh, meu Deus. 525, é, pagou. Pagou, sobrou 3 dolinhas. Pagou. 3 dolinhas a gente faz aqui, ó. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. 3 dolinhas pra quanto? 50. 500? Quinta? Ah, botar aí a quinta. Não ganho pelo qual é a terceira, hein? Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Cara, mano, bem fácil de profitar, código pomba aí. Brindes, lembrando, agora, começo do mês, tá tendo reestoque e envio dos brindes aí. Brindes especiais, brindes normais, vai ter a nova lojinha aí pra vocês coisarem. Tem operação ativa, cara. Tá bem top aqui no CSGonet. É isso, dá um tchau aí, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus.